A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, glória a Deus pela vida de cada um que aqui está, que se abra os céus sobre a tua vida e bênçãos, bênçãos sem medidas, sejam derramadas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, creia que já deu tudo certo e o melhor está chegando na tua vida para alegrar o teu coração. Se você crê, já começa aqui declarando, eu creio nessa palavra em nome de Jesus e eu quero te dizer algo da parte de Deus, eu tenho um recado da parte de Deus para você que hoje chegou aqui perguntando por que a tua vida tem sido abalada, por que muitas coisas estão sendo abaladas na tua vida. Agora entenda isso aqui, queridos, muitas vezes Deus vai desconstruir, Deus vai desconstruir muitas coisas em nossa vida para que algo melhor, para que aquilo de melhor que Ele tem para nós venha a ser construído. Então logo a gente entende que Deus vai mexer nas nossas estruturas, Deus vai abalar as nossas estruturas, por quê? A pergunta que você faz nesta noite é por que Deus mexe nas minhas estruturas? Por que Deus abala as minhas estruturas? Presta atenção numa coisa, sabe por que Deus precisa desconstruir muitas coisas na nossa vida, abalando as nossas estruturas? Porque nós temos carregado muitos entulhos, é isso irmão. Nós temos carregado muitos entulhos de tantas coisas que nos aconteceram lá atrás. De repente você chegou aqui nesta noite e são tantos entulhos que você tem carregado na sua vida, que você se sente sobrecarregado, que você se sente cansado, exausto para se manter de pé. Está cada vez mais difícil, não é verdade? Está cada vez mais doloroso, fardo, está cada vez mais pesado. Agora eu pergunto para você como é que uma estrutura vai se manter de pé com sobrepeso, com um peso extra, como é que uma estrutura vai se manter de pé se ela está sobrecarregada? Ei, não tem como. Uma estrutura não se mantém de pé se ela estiver sobrecarregada. É preciso refazer ali alguma coisa, é preciso mexer naquela estrutura, é preciso desconstruir aquilo que está causando peso, que está sobrecarregando. Então o que Deus quer falar para você nesta hora é que Ele está desconstruindo aquilo que está trazendo danos para a tua estrutura, aquilo que está sobrecarregando a tua mente, o teu emocional. É por isso que está sendo abalado, é por isso que está sendo mexido. Não é para morte, não. Não é para o castigo, não. Não é para causar danos, não. Mas é Deus dizendo para você, estou mexendo que é para fazer algo melhor na tua vida. Estou mexendo que é para te estruturar bem neste lugar. Estou mexendo que é para tornar você uma obra inabalável. Deixa Deus mexer nas tuas estruturas. Deixa Deus arrancar os entulhos que você tem carregado. E que entulhos são esses, irmã? Que entulhos são esses que eu não sei? Os pensamentos negativos. As palavras contrárias que você tem carregado. Aquilo que uma vez disseram sobre a tua vida, uma palavra que lançaram sobre você, que até hoje machuca o teu coração, que até hoje martela na tua mente, porque é difícil esquecer aquilo que te magoou, não é verdade? Deus quer arrancar esse entulho, porque esse entulho está impedindo a construção de ser finalizada. Deixa Deus mexer nessa estrutura e você verá que você se tornará uma obra inabalável. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, você entende que Deus falou contigo nesta noite, já confirma nos comentários com teu amém. Em nome de Jesus, recebendo dos altos céus essa confirmação. Deus está abalando, mas está te fazendo mais forte. Deus está te abalando, mas está te fazendo mais forte para superar, para suportar tudo aquilo que Ele vai colocar na palma das tuas mãos. Amém? Toma posse dessa palavra, confirma ela como teu amém. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilha e em nome de Jesus, fiquem com Deus.